Olá, olá, bem-vindo ao canal A Mulher Que Ama Livres e hoje vou falar de um livro de um autor português, Frederico Lourenço Pode Um Desejo Imenso. Então, este livro foi publicado pela Cotevia, numa ediçãozinha assim, pequenita, não é assim muito grande, tem cerca de, deixa-me ver, 473 páginas e é dividido por 3 partes. Aliás, isto é uma chamada trilogia, porque juntaram aqui 3 livros e este tem o texto integral. A primeira parte, O Curso das Estrelas, a segunda parte, Pode Um Desejo Imenso, a terceira parte, A Beira do Mundo e, por fim, as referências, o pós-fácil e os agradecimentos. E eu vou tentar convencer-vos a ler este livro, sem contar muito da história, para não desvendar e para vocês sentirem na pele tudo aquilo que eu senti. Então, o que é que eu vos posso dizer? Que este é um dos livros de literatura portuguesa contemporânea que eu acho mais interessantes que eu já li na vida. Eu considero que a estrutura deste livro é perfeita, as personagens são cativantes, a leitura é feita de uma velocidade espetacular. Aliás, um dos objetivos do autor era realmente escrever um texto que se lesse de forma compulsiva e ele, assim senhora, conseguiu concretizar, porque eu li isto a voar, eu não conseguia parar. Eu tinha saudades destas personagens quando não estava a ler este livro, eu tinha saudades desta história, eu queria saber como é que ia terminar. Fantástico! Adorei conhecer estes personagens. Nós temos então o nosso protagonista que se chama Nume Galvão, nós temos também o Filipe, nós temos o Vicente, nós temos a Helena. Bem, temos personagens muito interessantes, muito cativantes. Então, nós começamos com o nosso protagonista como estudante. Ele é estudante e ele participa num grupo chamado Grupo da Lírica. E nada mais, nada menos do que estudam textos de Camões. E ele tem dois professores. Temos então o professor Dom Quixote e o Sancho Pança. Dois professores têm alcunhas como qualquer professor que se preza, não é? E quem é que também nós temos? Dona Eulália. Dona Eulália é a secretária destes dois professores, deste grupo. E ela é uma comédia. Eu começo o livro a ler, mas depois na segunda parte já estou a chorar e depois estou super feliz. Depois estou a rir outra vez. Este livro tem um misto de emoções sem fim. E para além disso, a forma como o Futarigo conta dá vontade de estar sempre a continuar. Porque ele vai saltando coisas que nós só vamos descobrir lá à frente. E ficamos assim. Mas então, onde é que está não sei quem? Ah, mas então o que é que aconteceu aqui? E depois o Federico vai dar as respostas, mas mais à frente. E nós ficamos sempre a pensar. Então, mas ele esqueceu-se disto? Não pode. Ele não pode ter esquecido. Eu vou ter que explicar bem isto. E ele explica. Ele explica tudo. O livro tem detalhes riquíssimos. É escrito de uma forma que me envolveu bastante e muito intelectual. Existem inúmeras referências. Claro, aos clássicos. Não fosse Federico Lourenço o grande tradutor das obras clássicas como Odisseia e Homero. Mas existem sim muitas referências. E para além das obras clássicas, ele faz aqui uma homenagem ao senhor Luís Vasco de Camões. É verdade. Ele realmente mostra aqui um amor e paixão pela literatura e sobretudo, em particular, por Camões. É fantástico. Até fiquei com vontade de ir ler os Lusíadas. Porque os nossos personagens estudam Camões e a história está muito envolvida com este escritor. Mas não só. Existem outras referências literárias. Claro que eu não consegui apanhar tudo. O autor tenta explicar e faz uma viagem guiada, uma visita, uma viagem não, uma visita guiada aos leitores e explica como é que foram os bastidores desta obra e explica algumas referências. Eu, no fundo, não senti a necessidade disto porque eu acho que a obra deve falar por si, não é? Aquilo que o leitor consegue absorver é válido. Qualquer leitor. Mas gostei, gostei de fazer, de ler esta viagem guiada, vai, esta visita guiada por parte do leitor aos bastidores da obra. Uma das coisas que me cativou também neste livro não é só tudo aquilo que já disse, porque realmente é muito cativante, mas eu senti realmente, eu senti que esta história era também uma homenagem à paixão dos estudantes por alguns professores. E eu vos passo a explicar. Eu, quando era mais nova, eu descobri o amor pela leitura e pela escrita através de um professor de português. Foi realmente aquele professor de português que eu conheci que me transmitiu o amor que eu tenho hoje em dia pelas letras. Foi ele que me deu a conhecer as primeiras histórias. Eu já, claro, já sabia ler, mas foi ele através das suas aulas, dos concursos que fazia de poesia. E eu fiquei em segundo lugar, a Tânia ficou em primeiro, eu nunca me vou esquecer. Das peças de teatro, das canções que ele levava para a aula, nos fazia ler as letras e olhar para a música de outra forma. Eu não quero dizer com certeza, mas a paixão que ele transmitia através da literatura fez desenvolver qualquer paixão platónica que eu pudesse ter por um professor. Eu acho que as nossas primeiras paixões são realmente os professores. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, foi com esse professor de português e com o meu professor de trabalhos manuais, de EVT. Uma criança que está a descobrir o mundo, se tiver alguém para te mostrar o melhor e a beleza do mundo, muito, muito melhor. É muito mais fácil, não é? Encontrar-nos, encontrar aquilo que nós gostamos. E foi ele que me sempre incentivou a escrever e me mostrava que eu tinha uma grande imaginação na escrita e nas minhas composições, etc. Adorei e, infelizmente, ele já não se encontra entre nós e eu revi-me muito neste livro através dessa paixão. Porque há ali uma altura em que um aluno vai conversar com um professor e aquela conversa mexeu muito, muito comigo. Acho que coloca em papel, materializa realmente essas paixões platónicas. E todo o livro pode ser também uma homenagem aos nossos professores de literatura e à literatura no geral e à língua portuguesa. Este livro é incrível, pode roçar talvez um bocadinho a presunção, vocês podem achar demasiado intelectual, mas o autor até separa essas partes porque ele coloca várias classes sociais. Nós temos aqui a classe dos Betinhos e o pessoal, que não é Betinho, a conviver entre aulas e pessoas que têm oportunidades maiores na vida e que conseguem chegar, não é? Atingir os seus objetivos e outras que ficam pelo caminho, arrastadas, não se sabe bem porquê, talvez pela vida. Este livro é incrível, incrível, incrível e eu fiquei com vontade de o reler. Eu estou fulano, já li há cerca de uma semana e eu estou cheia de saudades do Nuno, do Filipe, do Valente. Não é Valente, é Vicente, da Helena, todas as personagens desta história. Existem muitos momentos que mexeram e me marcaram. Ali no início, ali a risota total, depois um momento muito triste no primeiro capítulo, também não me sai da cabeça. Depois dessa conversa, também há ali um momento em que um personagem está a ler um jornal e tem uma descoberta. Depois há ali uns encontros e reencontros. O facto, os encontros e reencontros. E depois também há ali um momento em que existe uma estação de comboio, uma viagem de comboio. E esse elemento, para mim, representa muito, muito o reencontro, desencontros da vida. Realmente foi um livro que mexeu comigo, que, sobretudo, não, foi tudo. Eu acho que é aquele livro, o prato cheio, como eu digo, tem todos os elementos que eu gosto num livro. Fala de livros, tem bons personagens, um grande desenvolvimento, uma excelente estrutura, um vocabulário rico. E pronto, é isto. Eu acho que, espero que sejam motivos suficientes para leres este livro, que já se tornou um favorito deste ano, sem dúvida. Fantástico. E não só do ano. Se me perguntarem qual é o teu livro do autor português contemporâneo preferido, neste momento eu vou dizer este. E é isto. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Um beijinho e até ao próximo vídeo.